Soberania e força popular, tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença. Pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Legenda Adriana Zanotto